Bom, rapaziada, o que aconteceu ontem foi o seguinte, eu tirei um 1v1 com o Kodak no Block Street, que se eu ganhasse, ele teria que ocupar minha conta pro nível máximo, e acabou que eu ganhei, e agora, eu estou nível máximo, não é que o cara realmente me deixou nível máximo, e ele fez um vídeo me trolando, me botando nível máximo, sendo que, tipo, eu fiquei meio revoltado, assim que eu entrei no jogo, porque eu descobri que eu não tô mais de Skype, velho, eu tô de Mink, mano, eu não queria ser Mink, eu quero ser Skype, cara, eu não quero ser Mink, cara, meu amor de Deus, agora, tô muito triste, eu nem lembro como vai conseguirar Mink, mano, Eu não sei como vai pra virar Mink, Mink não, Skype, velho, eu tenho que, eu tenho que, mano, vou ter que procurar no Goggler, velho, pra saber como que eu faço pra virar Skype, mano, meu Deus, eu esqueci, mano, ele nem botou o meu status no máximo, olha que pilantra, o cara botou aqui, tipo, bagulho full chevers, velho, vou botar 2 pontos aqui, pode não, não é 2 que pode aqui não, vou botar mais 50 pontos aqui, vai, tá bom, é esse mesmo, vou botar 100 cada agora, mano, ele simplesmente trocou a minha raça, e agora eu sou Mink, ah não, mano, aí não, aí eu vou, mano, Calma aí, velho, calma aí, eu vou trocar, vou até trocar aqui, eu não quero ser Mink, velho, não quero ser Mink, velho, eu quero ser Skype, velho, pronto, moleque, é isso, é isso, mano, agora eu tô de Skype, mano, tô feliz, tô feliz, é o primeiro spin que eu dei, já foi Skype, mano, é demais, velho, ele tá voupando aqui alguma coisa minha, ele tá voupando provavelmente com o elétrico que tal, mano, é porque a minha espada aqui tá com o menino de maestria, a minha Buda, não mudou muita coisa, ele usou a Buda pra farmar, aparentemente, pegamos alguma coisa aqui, é bom, tô com 44 mil Shards, é, não sei, vamos ver, ah, mano, eu tô com um spawn nessa ilha aqui, mano, eu tô com um spawn nessa ilha aqui, mano, eu tô com um spawn aqui, mano, meu Deus, tá, vamos pegar aqui o barquinho então, e vamos pra ilha aqui da tartaruga, porque nele tartaruga aqui, pelo menos eu posso, tipo, trocar de fruta, né, mano, porque eu não quero ficar com essa fruta aqui, ué, calma aí, minha asinha, calma aí, calma, 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 minha asa tá pequenininha? Minha asa tá pequenininha, tá, tá funcionando, não sei porque minha asa tá pequenininha, mas tudo bem, gostei mais dela assim do que ela grandona, mais bonitinha assim, adorei. Agora a questão é, será que ele bombou alguma coisa minha? Tipo, eu queria, tipo, a minha dragon nível máximo, mas eu tenho certeza que ele não fez isso, isso eu tenho certeza que ele não fez, se ele fez isso ele não deu, se ele fez isso ele simplesmente não deu, porque a minha dragon nível máximo vai ser muito top, mano, vai ser muito, muito top, né, eu vou tentar vir aqui, ó, tipo, correr pro negócio lá, né, isso aqui seria bom ter trocado de mim, que a gente caipia lá na mansão, né, não agora, né, mano, eu fui meio burro daí, beleza, teleportar pra cá, e é isso, GG. Tá, eu tô aqui na mansão já, e eu tenho que ver se, tipo, ele mudou pra alguma coisa, porque se eu não me engano, eu tava com uma outra fruta, quando eu passei a conta pra ele, que foi justamente a dragon. Então eu vou aproveitar aqui o tempo, e aí eu vou pegar aqui, ó, tipo, o nosso aqui do fruit, cadê, ó, light, eu já tenho a light, tem certeza que eu já tenho a light, eu tenho a light, já tenho a light, tá, então eu vou comer a light aqui normalmente mesmo, eita, não, não é isso que eu queria fazer, calma, vamos vir aqui, e pronto, agora tem a light. É, vamos ver aqui, eu acho, mano, que eu tava com a dragon na hora, acho, não tenho certeza, né, eu tava com 511, ainda tô com 511, maldição, não mudou nada na minha dragon. E tá, vamos ver se mudou pra alguma coisa a minha shadow, minha shadow eu tava usando ela também, e 323, já também não sei se minha shadow era nível 323 ou não, acho que era. Acho que ele literalmente só pôr a buda mesmo, mano, tipo, não é a buda, gente, só a buda só transformação. Vou botar a fênix aqui equipada, só, tipo, bom, eu não sei se vou jogar isso daqui mais vezes depois, né, mano, olha esse voo aqui, mano, eu sempre achei esse foguinho aqui meio esquisitinho, Esse, tipo, esse foguinho aqui é bem feio, o trado de efeito dele é bem feio também, esse é esse aqui de regeneração, né, beleza, o kickzinho ali, e a full form. A full form é algo extremamente feio, mano, olha isso, mano, que bagulho feio, moleque. Agora vai tá lindo isso aqui, agora a full form vai tá bonito demais, velho. Eu queria muito que chegasse logo essa parte da atualização, mano, que, tipo, fosse ter a full form da, a full form não, né, a atualização ali da fênix. Esse é muito, muito topo, inclusive, tá, ainda tô com 2.5 milhões de bounty, ainda bem, ainda bem. O meu dinheiro, eu nem sei, tipo, quanto que tava antes, não tem nem como falar quanto que aumentou, mas de fato aumentou, não tem nem como não aumentar, tá, basicamente, pelo que eu vejo aqui, não tem muito mais coisa aqui que ele mudou na minha conta, só tá nível máximo mesmo, então, bom, ele cumpriu com a aposta. Mano, esse aqui é muito satisfatório, se eu pegar, tipo, a up, assim, ficar jogando de bagulho, é muito da hora, mano, olha isso, mano, é muito, muito top, deixa eu tirar esse prédiozinho aqui, ó, olha isso, que da hora, mano. Deixa eu ver, eu consigo tirar esse cara daqui, vamos ver, ó, não, não consigo, tá, esse cara aqui não consigo tirar, esse de barril lá dele, vamos ver, ó, eu consigo levantar o prédio, mas de esse bloquinho de madeira aí do barril eu não consigo. Deixa eu ver, eu consigo tirar isso aqui, só um bloco também, tá, não consigo, nem, pega, só consigo tirar um bloco daquilo ali. Mano, imagina se eu tirar essa árvore inteira daqui, mano, ia ser muito épico, mano, se eu tirar essa árvore inteira daqui, velho, vai tirar só um pedacinho dela, é, só tirar um pedacinho dela, sabia, mano, sabia, mano. É, mano, é, o Klaudak cumpriu com a parte da aposta dele, ele deixou minha conta nível máximo, agora eu posso jogar o bagulho em paz, é que eu tô com muita preguiça de fazer nível máximo dessa conta aqui, mano, muita, muita preguiça. Então, sei lá, treado, pô, agora pode jogar em paz, só que não tem muito o que fazer aqui, ou tem, não sei, tipo, não, eita, feio, o bagulho desmontou todo ali, ó, olha isso, mano, que isso, o bagulho desmontou, mano. Eu não sei, sinceramente, se tem alguma coisa mais da hora pra fazer aqui ou não, então, comentei, mano, tem alguma coisa de interessante pra fazer aqui no, 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 Black Street atualmente? Então, eu não sei, mano, tem uma de espadas lá, que eu toreado que são espadas míticas novas, mas eu nunca nem tentei pegá-las, nem sei como vai pegar. Se eu não me engano, o Klaudak me falou que uma delas é uma das espadas mais difíceis de pegar no Black Street. Isso que a gente tem é a True Triple Katana, que é, tipo, bem difícil de pegar também. É bem demorado, né, é, tipo, difícil, assim, não é, mas é demorado. E, mano, eu tô curioso agora pra saber, tipo, dessa espada mais rara do Black Street, a espada, essa, não sei, a galera fala muito de uma espada do Black Street, eu quero, eu quero ver, mano. Até porque antigamente eu tinha todo o item do jogo, atualmente eu não tô nem perto de todo o item do jogo, tipo, eu tenho muito item, mas não tenho todo o item do jogo, mano. Eu tenho muitos itens, mas não tenho todos. Então, sei lá, traga, é muito questão, tipo, de eu ter coisa a fazer e não ter coisa a fazer. Então, eu quero que vocês comenteem, vocês querem que eu vá atrás desse outro item míticos do Black Street, tipo, essa outra espada aí, item mais difícil de pegar, que eu não sei. Tirando, obviamente, o bagulho de para-se a bicha, que eu não vou juntar 10 milhões de bounties, esquece essa possibilidade, não vou fazer isso. Já falei, sou contra o... Sou contra abater players inocentes, não vou... Não vou sair em servidor público matando qualquer um que vier na minha frente, sou contra. Sou completamente contra fazer esse tipo de coisa, eu não vou fazer isso dito nenhum. Então, tipo, eu posso pegar qualquer outro item do jogo, tipo, mítico, mas eu não vou pegar esses itens de bounties. Itens de bounties eu não vou pegar, itens de bounties eu não vou pegar. Resumidamente, resumidamente. Mas sei lá, né, mano, é que não tem muito mais coisa pra fazer, tipo, no Roblox em geral, então, pra mim, tanto faz, tipo, ficar um tempo a mais aqui pegando item ou não, trago. Ah, só é mais, tipo, mais coisa pra fazer em si. E, mano, sério, mano, a coisa mais satisfatória de todos pra mim é isso aqui, mano, pegar, tipo, uma casa aqui do bagulho de ficar jogando assim, mano. Olha isso, é muito satisfatóriozinho, mano. É muito, muito satisfatóriozinho, mano. Sabe o que acontece se é um acaba... Eita. Eita, pega! Caraca, a casa spawnou em cima de mim, mano. Caraca. Volta o cão arrependido. Eu esqueci de citar a spawn. Eu esqueci de citar a spawn. Ai, ai, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Fazer o quê? Fazer o quê, né, mano? Quando o cara é idiota, acontece, acontece por coisa. Meu Deus, bugou a minha câmera. Aí, foi. Olha, gente, uma caverna secreta aqui no barulho. Brabo. Não tem nada aqui. Brabo demais. Tá achando que eu consegui tirar essa pedra aqui? Não. Ah, não. Mentira que eu puxei o cara aqui pra baixo e não saí daqui, velho. Isso é de uma maneira diferente que eu queria, mas pelo menos o cara tá ali embaixo agora. É, dá pra nem levantar nada pra sair daqui. Bem chato mesmo. Bem, bem chato. Bom, mas, enfim, né. Não tem muito mais o que eu comentar aqui. Ele literalmente pôs a minha conta pra divulgação. Então, muito obrigado, Icolec, por comprar essa parte do desafio. E é isso, né, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E já diga aí embaixo que será que essa é a minha sugestão de pegar os itens mais raros do jogo. Porque eu não faço isso há muito tempo. Então, basicamente, é isso aí, né, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou... E aí E aí E aí E aí E aí